Depois dos 50 anos, qualquer salto é mortal. Boa noite! Tudo bem com vocês todos? Graças a Deus, que coisa boa estar aqui em Guaíba e saber que vocês estão todos bem. Um abraço às senhoras, aos senhores, às criancinhas. Peço licença para poder prosear um bocado com vocês. E muito feliz de poder estar participando pela primeira vez do Sarandeio Farroupilha. Gente, hoje de tarde cheguei em casa, tinha ido no mercado, larguei minhas compras em riba da mesa, tocou meu telefone a minha mulher. Onde é que tu está? Eu estou em casa, acabei de chegar do mercado. E tu está onde? E ela falou, ué, estou aqui no mercado, nós viemos juntos. Tive que sair mais cedo para vir para cá. Não, o mundo velho está enlouquecendo, né? Esses tempos eu passei aqui em Guaíba, estava um calorão, calorão, calorão. Parei na beira da estrada, na BR, no restaurante, falei para o rapaz, escuta, filho. Me traz o que tu tiver de mais frio aí. Ele trouxe um cheque meu do ano passado. Agora eu vinha chegando aqui agora, mas a gurizada mais jovem. Eles acham que nós, mais velhos, somos todos uns aparelhos elétricos, né? Eles conversam com a gente e perguntam, e aí, está ligado? Pelo que eu estou vendo aqui, não tem ninguém aqui que já tenha 50 anos de idade, só eu. Só eu. Mas a gente, quando tinha aí seus 14, 15 anos, a gente achava que quem tinha 50 anos, era tudo uns velhos. Agora a gente sabe que não é verdade. Nós temos jovem há mais tempo. A gente só vê que está ficando velho, é quando a gente senta para olhar a televisão, e a televisão é que olha para a gente. E a gente cochila. Aí eu vinha chegando aqui, estava os dois rapazes conversando, um falou para o outro. Bah, véi. Estou namorando uma guria aí. Coroa. 41 anos. Eu pensei, meu Deus, 41 anos é uma guria, uma jovem, está começando a vida. Aí eu fiquei escutando a conversa. O outro falou para ele, rapaz, mas 41 anos, a mulher, com essa idade ela podia ser a tua mãe. E ele falou, pois é, mas é a tua. O mundo enlouqueceu. O mundo enlouqueceu. Lá perto de casa tinha um casalzinho de idade, coisa mais bonitinha do mundo, os dois veinhos. O velho enlouqueou. Largou da mulher véia dele, foi lá e se casou com uma mulher bem mais nova. Quando ele achou que estava tudo certo, a ex-mulher véia dele foi lá e casou com o pai da mulher nova dele. Virou sogra e foi morar junto. Esse sabe o que eu passo. Não, o mundo enlouqueceu, gente. 5 de outubro do ano passado, já está quase aí de novo. 5 de outubro do ano passado, eu não tinha nada para fazer. Eu pensei, vou fazer aniversário. Não, e fiz mesmo. Eu sou bicho teimoso, eu boto nas ideias, tenho que fazer. Aí falei para os meus amigos mais chegados, tudo. Vocês vão tudo lá em casa de noite. E cada um leva uma coisa. Levaram até a minha geladeira. Não, o mundo enlouqueceu, gente. O mundo enlouqueceu. Eu vejo que o mundo enlouqueceu quando eu me dou conta que todas as comidas que a gente quer comer escondido vem num pacotinho que faz barulho. O mundo enlouqueceu. Aí a pessoa mora no sítio, lá na roça, aquela vida brava da roça, se queixa da vida, vende o sítio para ir para a cidade grande, trabalhar bastante, para quando se aposentar, poder comprar um sítio. Não, o mundo enlouqueceu. Graças a Deus que a gente pode se encontrar, se abraçar, tomar chimarrão junto. Passou aquela pandemia. Nem vou falar sobre isso, porque eu não vim falar sobre coisa triste aqui. Não vou falar. Mas, gente, eu pesquisei. O que deu de devorço durante a pandemia é que nunca os cônjuges conviviam tanto junto que nem na pandemia. Antes da pandemia, um saía de manhã para um lado trabalhar, o outro saía para o outro, de noite ia dormindo, no outro dia saía um para o lado, do outro para o outro. A pandemia foi feia a coisa. 36 horas por dia. Esses dias me perguntaram, Micharia, quanto tempo faz que tu conhece a tua mulher? Eu falei, dois anos. Casado há 35, mas agora eu vi quem é. Eu tenho um tio e uma tia, gente. 50 anos casados, nunca na vida tiveram uma discussãozinha que fosse. Se apartaram na pandemia. Ela acordou um dia querendo gastar dinheiro, porque eu pesquisei. Mulher, quando está brava, nervosa, atacada das lombrigas, só tem duas coisas para carmar uma mulher brava. Uma é sair, procurar uma liquidação e fazer umas compras. E a outra coisa é mudar os móveis, tudo de lugar dentro de casa. O miserável do marido não acha uma cuia para comer sagu. Ela já tinha trocado tantos móveis de lugar, que já estavam nos lugares originários. Foi falar com ele para interar um dinheirinho para ela gastar. E esse meu tio, miserável. Sabe aqueles homens pão duro, que não usa pente para não repartir nem o cabelo? Sabe aqueles miseráveis que compram pão fatiado para não gastar o fio da faca? Não, miserável. É daqueles que vai na missa, acende uma vela e apaga as outras. É para o santo se dedicar só na causa dele. Uma vez me chamou na casa deles, me chamou, eu quero te dar um presentinho, me dê um pacotinho. Com esse presente que eu estou te dando, tu vai poder comer o que tu quiser o resto da tua vida. Desembruei para ver o que era. Um garfo? Que velho e miserável aquele meu tio. Aí a tia chegou para ele. Podia me ajudar a interar aí o dinheiro para comprar um vestidinho? E ele, quanto é que custa o aparelho? Custa 252 reais, mas um pouco eu tenho. De quantos tu tem? Ela falou, tenho os dois. Eu não vou poder te ajudar porque é muito dinheiro por um vestidinho. Ela falou, eu não esperava nada melhor de ti mesmo, miserento. Desde que nós casemos, tu nunca me comprou nada. E ele falou, mas eu nem sabia que tu vendia alguma coisa. Ah, Marvato, quando nós era namoradinho, tu me dava presentinho toda essa semana. Vinha me ver, trazia presentinho. Vinha me ver, trazia presentinho. Foi nós casar, tu nunca mais me deu nada. Dizia, sim, tu já viu o pescador pegar o peixe e seguir dando uísca? Dividiram a casa. Ela ficou com a parte de dentro e ele com a parte de fora. E dividiram o automóvel também. Só tinha um, primeira volta que ele deu, bateu o carro. Porque ela deixou ele ficar com o carro, mas ficou com os freios pra ela. Nunca subestime uma cônjuge braba. Agora, gente, eu tô falando isso aqui pra vocês, mas é de nervoso. E eu quase entrei pra estatística dos devórcios também. Lá pra julho, agosto de 2020, nós tudo presos dentro de casa. A gente com medo do mundo. Não sabia o que tava acontecendo. Um dia eu acordei meio desorientado das ideias. Falei pra fia da Naja. Naja não é, o nome da minha sogra é a espécie. Eu tô brincando. A minha sogra se chama Ana, Conda. Agora, na pandemia, minha sogra inventou fazer um curso de manicure. Eu falei, ai, portantona, velho. Vais tu, ser manicure. Pois então eu vou estudar pra ser dentista. Ela falou, porque é dentista. E eu falei, pra nós chatracados é unhas, é dentes. Ó, eu não vim aqui pra falar da vida dos outros. Mas já que eu comecei, a minha sogra, ela não pode ver ninguém fazer nada que ela quer fazer igual. Agora as amigas dela entraram numas de passar os dias no Instituto de Beleza. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Tá, umas fazendo aquelas harmonização facial. Já viram aquilo? A pessoa vira uma Kombi. Eu não tô dizendo que é feio, mas é estranho. No dia a pessoa é um Fusca, no outro é um Jeep. As mulheres fazendo aqueles preenchimento lábio. Parece que a criatura tá com dois sarchichão nos beijos aqui. Tá a minha sogra zucrinando essa ideia da família, que queria três mil reais pra fazer uma harmonização facial. Não, isso não dá pra senhora. Então eu quero fazer um preenchimento labial. Quanto custa? Três e quinhentos. Três e quinhentos pra fazer um preenchimento labial? Tranquei a véia dentro de casa. Atirei uma cachopa de marimbondo pra dentro. Não gastei um pila. E preenchei o enterro das orelhas da véia. A gente faz o que pode com as armas que tem. Não, tá doido. Mas aí como nós tava conversando e eu desviei bastante. Aquele dia acordei e falei pra fia da... Pessoa. Diz que mulher, eu tomei desnorteado das ideias. Nunca fiquei tanto tempo dentro de casa. Eu tô com vontade de ir num lugar que eu nunca fui e fazer alguma coisa que eu nunca fiz. Ela falou, ué, vai na cozinha e lava a louça. Daí a pouco ela chegou, tá a louça sujinha do mesmo jeitinho. Coisa mais bonitinha. E ela me falou, ué, não te animou a lavar a louça? Eu falei, eu ia lavar. Mas eu cheguei na pia, eu vi o detergente concentrado. Não quis atrapalhar. Sentou-se do meu lado. Passou uns 15 minutos e eu falei pra ela. Eu não tô aguentando mais. Olha pra essa louça suja. E me levantei. Ela falou, vai lavar? Eu falei, não, vou apagar a luz. Ela me preposteou pra nós beber um vinho. Gente, eu não costumo beber bebida de álcool. Não que eu não goste. Até apreciei algumas. É que eu pesquisei. Eu descobri que baixinho não pode beber bebida de álcool. Não, é científico. O problema da bebida de álcool é que ela sobe pra cabeça. E pro baixinho o trajeto é curto. Gente, é dois parmos do bucho pras orelhas. Passou na guela, você foi. Nós tomamos meia taça. Meia taça de vinho cada um. E fiquemos loucão. Nós já tava varrendo as escadas de baixo pra cima. Dançando milonga com um poste em riba de um tijolo. E a pessoa quando pega a bebida, ela não mente. Ela só fala a verdade. Ela me oiou no grão do zóio. E me disse. Eu tô bebendo. Pra ver se eu consigo te esquecer. E eu falei. Pois eu tô bebendo. Pra ver se eu consigo lembrar quem tu é. Na mesma hora, garrou o telefone e ligou pra mãe dela. Porque mulher casada, quando embrebesse com o cônjuge. Ela chama a mãe dela. Pra vender duas na gente. Se uma erra pegada, a outra certa botada. Mãe, eu não aguento mais o micharia dentro de casa incomodando dia e noite. Eu vou aí pra casa da senhora. Vou ficar 40 dias aí só pra castigar ele. A minha sogra falou. Não, filha. Tu quer castigar ele? Não vem pra cá. Deixa que eu vou pra aí. No outro dia de manhã cedo, madrugadão. A minha mulher pinoteou de casa. Você foi lá pra mãe dela. Fiquei eu solito e Deus dentro de casa. Senhoras e senhores e criancinhas. Nunca na minha vida tinha acontecido de eu ficar sozinho dentro de casa. Nem quando eu era criancinha. Nunca tinha acontecido. Aquele dia a mulher foi pra mãe dela. Fiquei eu sozinho dentro de casa. Eu confesso pra vocês. Começou a me dar um sentimento estranho. Uma sensação esquisita. Uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Custei pra me dar conta do que era aquilo que eu tava sentindo. Paz. Paz. Oh, coisa boa. Eu achei que eu ia morrer. Saí na rua pra levar o lixo. Quando voltei pra abrir a porta de casa, a porta não abriu mais. Digo, ué? Sabe que eu tô maluco? Eu tenho que explicar que lá na minha casa, a família botou uma fechadura eletrônica. Sabe aquelas que tu diz com os números e ela abre? Não que eu tenha luxo. Eu sou sim prano de alma. Mas eu sou boca aberta de pai e mãe. Bá, eu saio com as coisas, eu perco tudo. Essa semana eu só me dei conta que tinha perdido o guarda-chuva quando parou de chover. Fui erguer a mão pra fechar, cadê? Então eu sou muito tanso. Eu saia com as chaves, de manhã perdi a uma, de tarde perdi a outra, de noite perdi a outra. Já tinha um chaveiro que botou uma banca na frente da minha casa. Trabalhava só pra mim. Aí a família foi e me interditou. Foram lá, botaram uma fechadura eletrônica. Fui lá, larguei o lixo. Na rua, voltei naquela paz. Carquei os números, a fechadura, nem se mexeu. Digo, ô bicho ignorante. Carquei os números de novo, a terceira vez eu não tentei. Eu pensei, vai que é que nem um cartão de banco e broqueia, né? Guardei uma vezada pra depois. Garrei o telefone, telefonei pra Fiotona. Ô louquinha. Tu acredita que eu tô discando os números aqui e a porta não quer conversa, não abre? Ela falou, isso deve ser por causa que eu troquei a senha. Ali eu pensei comigo mesmo. Sozinha não foi. É as má companhia que influenciei errado. Eu disse, por o Bezek, podias tu me informar qual é os números novos da senha que abre a porta? Ela falou, é fácil. Os números novos que abrem a porta é a data do nosso aniversário de casamento. Passei o dia na rua? Até que atinei aí no cartório e pedi a segunda via. E a segunda é mais cara que a primeira. Agora, se nós pesquisar a homorada casada que tá aqui no terceiro, Sarandei e Farrupilha, hoje a metade ia ficar na rua comigo, né? Ah, não, tá todo mundo louco nesse mundo. E aí, quando a Nisse, da Nisse Produções, entrou em contato comigo pra vir pra cá, eu disse, Nisse, eu tô louco pra voltar em Guaíba. Mas o meu carro não vai até aí mais. Eu me orei de carro. Eu não tenho mais o 147. Que a gente tem que evoluir na vida e é pra frente que esse ano. Agora eu tenho um Uno Mille. Como me orei. É os melhores carros do mundo. Se alguém aí tem ou teve, não se ofenda. Deus o livre. É que eu não dei sorte. Uno Mille é que nem Kombi. A Kombi foi feita pra andar na volta de casa. Não é pra ir longe. Vocês podem observar uma Kombi, ela anda, 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 tu olha, ela tá ali. É carro bom, mas não dá pra ir longe. O meu Uno Mille, em vez de velocímetro, tem um calendário no painel. Nós andava lá por a Serra Catarinense passando, eu e a minha mulher dando uns passeios por lá. Ela uniu pra mim. Nós podiam ir mais ligeiro, né? Eu falei, podia, mas eu vou deixar o carro aonde. Aí eu pensei assim, eu vou falar com o prefeito, amigo meu. Não é o Marcelo. É a primeira vez que eu venho, mas eu quero voltar. Prefeito tá da cidade que eu morro muito, meu amigo, Marcelo. Eu digo, escuta, tu podia emprestar o teu carro particular, novinho que tu comprou, pra me dar um pulinho na língua aí, beija-vorta? Eu te empresto, Michalinha. Claro. Quando é que tu precisa? Eu digo, eu preciso sexta. Mas eu queria pegar a terça já. Pra ir dando uma treinada, né? Gente, foi a coisa mais certa que eu fiz. O homem tem um caminhonetão, sabe aquelas caminhonetas que dá pra andar a cavalo dentro? Gente, eu numa caminhoneta daquelas, pra me alcançar na direção e no acelerador, não é ao mesmo tempo. É um olhadinho na estrada, um acelerado aqui embaixo. Um olhadinho, um acelerado. Cheguei em casa dirigindo em pé, que nem motorista de patroa. A minha mulher me viu chegando e já me abordou. Podia me emprestar o carro do prefeito pra mim ir no mercadinho? Como é que eu vou emprestar o que não é meu? E como é que eu vou dizer não pra pessoa que tem a sabedoria de trocar a senha da porta? Aí eu carinhosamente falei pra ela, pega, pega e vai. Ah, mas tu cuida porque não é nosso. Passou 15 minutos, tocou meu telefone, carcula vocês quem era. Atendi aqui ó, amorzinho. Quando a mulher chama o marido de amorzinho, te afirma porque é gordo. Eu falei, o que é que foi louquinha? Tu podia vir aqui me buscar? Eu falei, ah, ah. Tu foi com o carro novo do prefeito, tu foi e tu vorte. É que eu bati o carro. Digo, meu Deus do céu, mulher, como é que tu tá? Eu tô bem, mas tu me busca. Já tô indo, onde é que tu tá isso? Tô aqui no mercadinho. E o carro do prefeito tá onde? Tá aqui comigo, dentro do mercadinho. Perda total. Aí tive que pedir um carro emprestado pra um primo meu, gente. O meu primo, o meu primo namorou uma guria, 11 anos. Se eu sou pai de uma moça, que o rapaz namora 11 anos e não marca uma datinha, eu chamo pra prosear. O troteio sai da estrada. Então, 11 anos de namoro já é o usucapião da guria. Ah, vão se respeitar. A guria de gente trabalhadeira, povo da roça. Um povo lutador, honesto, decente, bonita, descadeirada, de linda. Além de bonita, cumprida. Sabe aquelas mulheres aéreas? Sabe aquelas mulheres que não podem beber iogurte até chegar na barriga e tá azedo? Sabe aquelas mulheres que é uma mutação, é castiçado com abstrus. Sabe uma mulher que compra uma carça comprida e usa toda? A pessoa comprar uma carça comprida e usar inteira. Isso é alegria de poucos. Sem ter que cortar um parmo ou dois nos garrão. Gente, eu quando compro umas carças novas é de dar dó o desperdício. Só a metade que corta fora dá pra fazer três bermudinhas pro verão. Não, ela é grandona toda a vida. Daqui as mulheres que podem comer carne em sexta-feira santa. Até chegar no estômago já é sábado de aleluia. E o meu primo, não é gavar a família, mas já que tô falando, o rapaz é feio, viu? Meu Deus, é uma briga de porco em dia de chuva. O rapaz é muito feio, gente. Aquilo quando a gente olha pra carinha dele, a gente tem impressão que pegou fogo e apagaram a paulada. Quando nasceu, precisou duas cegonhas. Uma pra trazer e a outra pra pedir desculpa. A criatura não pode andar de navio que o mar enjoa. Não, pensa num zoião arregalado, meu Deus, o narizinho. Pensa no narizinho, já tá cheirando a primavera de 2025. E a boquinha de acordo com o narizinho. Pensa num bocão. Uma vez eu tava na janela debruçado, eu cruzei do outro lado da rua, ele me botou a língua. Derrubou dois motoqueiros que iam passando. Pensa num bocão, gente. Aquilo quando vai na missa, em vez de hóstia, o padre enfia uma pizza pra dentro. Aí me viu na porteira, disse, primo, que bom que tu tá isso aqui. Eu preciso falar contigo, me aconselhar. Tô querendo terminar o namoro. Eu falei, ah, príncipe. Tu vai terminar o namoro, bonitão. É que eu descobri que eu não amo ela. Bom, aí mudou tudo. Porque todos nós sabemos. Mas não custa nada a gente lembrar sempre que pode. Especialmente com as criancinhas perto. A base da felicidade do ser humano é a família. E a base da família é o amor. Ninguém é feliz sem amar sua família. E aí eu disse pra ele, se tu descobriu que não ama ela, então não casa. Vai casar sem amor os dois sem infeliz? Não, né? Depois é, prima. Aí que tá o problema. Eu não tenho coragem pra terminar o namoro de 11 anos. Eu falei, bebe umas cachaça que dá coragem. Bebeu demais, pediu em casamento. Casar os dois. Aí pensaram, vão vender o que nós temos. Tinha lá um casal de tofraco, um casal de peru, umas porcas com cria, umas vaquinhas. Venderam tudo, pegaram o dinheiro. Vão ser mudados aqui. Vão começar a vida num lugar novo, que tenha paz, sossego, tranquilidade. Foram pro Rio de Janeiro. Penso um lugar calmo. Toda boa noite eu já arranca a língua da gente. Não, o troço lá tá complicado, não é falar mal dos outros, mas não dá pra viver lá. Eu fui visitar ele, botei o pé no chão, me pulou um perturbado. E aí, malandragem, o dinheiro, a vida. Eu falei pra ele, o dinheiro, a vida. Eu falei, rapaz, já sou casado há 35 anos. Já não tem mais nenhum, nem outro. Aí, fiquei um amigo. Se abraceu e choreu. Aí, eu fui assuntar com ele, por modo de que que eu tava revoltado daquele jeito? Que Deus nos criou, senhoras e senhores, pra gente ser feliz. Se a pessoa tá zangada, azeda, dando coice na sombra, é porque alguma coisa tá errada na vida. E a gente não pode brigar com essas pessoas, tem que dar um abraço, tem que dar amor, amizade. Ajudar a resolver o problema, porque todos nós, tamo aí pra ser feliz. Aí, eu fui falar com ele. Eu descobri que ele tava bravo. Por causa que a mulher dele embraveceu também. E não fazia café, almoço, nem janta pra ele. Ah, ah. Eu falei, o que é que tu tá me dizendo, rapaz? Tua mulher não ferve boia pra ti? E ele falou, não. E eu falei, prazer, a minha também não. É que os homens, eu preciso dizer isso. Os homens, quando erra, se é que aconteça, é tentando acertar. Eu vou dar um exemplo. Primeiro dia casado, eu e a fiatinha, ela preparou o almoço e eu já me tapei de ilugio. Mulher, meu Deus. Agora, eu vi que eu fiz a escolha certa. Que coisa mais boa esse purê que tu fez. Ela falou, não é purê, é o arroz. Aí, embraveceu. Nunca mais fei boia em casa. Gente, andava eu, na época, magricelo, zoiudo, tisgo, defome nos cantos. Aí, eu fui buscar meus direitos. Aham. E as senhoras casadas que estão nesta noite abençoada aqui no terceiro sarandeio, farroupilha, em Guaíba. As senhoras que são todas minhas amigas, minhas irmãs do meu coração. As senhoras não podem embravecer comigo com o que eu vou falar. Eu já estou pedindo desculpa antes. O caos é bravo. Mas eu pesquisei. E eu não vim aqui mentir para vocês. Aham. Eu descobri que as mulheres casadas têm, sim, senhor, obrigação de fazer café, almoço e janta, pôs marido. Ó. Isso está no tratado de Genebra. Aham. Lá está escrito que todo prisioneiro tem direito a três refeições por dia. Ó. E para as senhoras amansar comigo. Nem é que seja um bocadinho. Eu descobri outra coisa. Aham. Eu descobri que Deus, nosso Pai abençoado, deu para as mulheres o dom de sentir a dor do parto. É para elas entenderem a dor que os homens sentem quando estão gripados. A gente se afrouxa. Não. Rapaziada, não adianta ir para ver assim. É quinze dias de atestado. Só gemada e chá de Marcela. Aí, lá no Rio de Janeiro, o rapaz me falou, aquele maluco lá. Micharia, tem coisa pior que uma mulher que sabe cozinhar e não cozinha? Eu falei, tem. Tem a minha que não sabe cozinhar e cozinha. Cheguei em Porto Alegre. A minha mulher me... Porque me mandaram de avião do Rio de Janeiro para cá. Para se livrar de mim. Eu nunca tinha andado de avião. Meu Deus do céu, que medo que eu tenho. Gente, eu já não cresci porque eu tenho medo de altura. Eu podia ser grandão, mas não quis. E agora eu passo um trabalho gastando embaixo dos pés para não perder o nome, né? Se eu cresço, você foi. Meu nome. Me botaram no avião. Gente, meu Deus do céu, para que isso? E o avião parece que sabe que tu tem medo. Mas a montanha, aquela coisa lá no Rio de Janeiro, Começou a querer se aparecer. Pinotear, se ladear, corcoviar. Se ele queria me assustar, já tinha conseguido. Podia parar com aquela bobice. Eu fui ficando verde. Olhei do meu lado, está uma senhorinha sentada. Digo, vou me apegar com a tia. Eu estava com um medo, a mulher estava com 17 medo. Dava para contar os medos dela. O zoião certou. Ela não podia piscar, que arranhava o zóio no banco da frente. Me lembrei da minha sogra. Voltou do Instituto de Beleza. Eu fui enxugar a testa dela. Apagou a sobrancelha. É, o troço anda muito ligeiro. Já não acompanha, né? Aí, o avião se ladeando, pinoteando. Eu olhei para aquela senhorinha e falei, Ô, vizinha. Escuta. A senhora já voou alguma vez? Ela falou, não, meu filho. Mas será que vai precisar? Apiei ali em Porto Alegre. Fui pegar meu uno. Eu tinha deixado na casa de um amigo meu, guardado, para voltar para casa. Porque Porto Alegre, gente, vocês que são de cidade grande, vocês vão em Porto Alegre e tudo é normal para você ir. Mas para mim é tudo difícil, tudo é longe, tudo é muito ligeiro. Eu me atucano. Ai, meu Deus. Peguei o uno para poder sair dali e voltar para casa. A minha mulher no telefone. Descobre onde é a Redoviária em Porto Alegre que a mamãe está lá. Se perdeu e está te esperando para vir aqui para casa. Oh, tem dia que é de noite o dia todo. Como é que eu vou achar a Redoviária em Porto Alegre? Eu me perco dentro de casa. Ai, meu Deus do céu. Começou a chover. O carro para entrar uma aguinha para dentro é o Uno Mili. O sonho do Mili é virar um chuveiro depois de grande. Um regador. Eu já estava com as águas, meia canela dentro do Uno. Moiou os equipamentos elétricos. Eu tinha que entrar para a esquerda. Como é que eu vou avisar quem vem de atrás? Eu pensei, eu podia botar o braço para fora. Mas aí tem que arcançar na janelinha. Aí eu me lembrei. Eu vou acelerar quando ele engatar e eu pulo em pé no banco. Açulerei e ele gritou. Porque o Uno Mili, quando tu pisa no acelerador, ele não ronca. Ele grita. Ele gritou e eu pulei em pé e riba do banco e a mão para fora. Largar três moedas na minha mão. Sinaleira vermelhou, parei o Uno. Do meu lado parou um caminhonetão da casa que nem é do prefeito da minha cidade. Eu pensei, esse homem aí deve saber onde é a Redoviária. Vou perguntar. Chuva que Deus mandava. Fui abrir o vidro da porta do Uno. Gente, vidro de porta de Uno, Mili, precisa três mãos para abrir. Uma tu deixa na direção, para não abandonar a viatura, né? A outra tu vai na manivela forcejar. É mais jeito do que força. Se tu facilitar, arrebenta aquela bolinha redonda e rói a mão da gente por dentro. E a terceira mão, tu vai negociar com o vidro. Para ver se ele aceita baixar dentro da canaleta. Se deixar na vontade dele, ele embodoca e pula na gente. Ele quer vida louca. Quer andar sozinho no mundo, o miserável. Até que eu consegui baixar o vidro, está quase esverdeando assim na lê. Fiz sinal para o rapaz abrir o vidro da caminhonete. Ele baixou aquele paredão. Entrou um delúvio de água para dentro. Eu vi que eu tinha pouco tempo e eu gritei para ele. Ô vizinho, o senhor sabe onde é que fica a redoviária? Ele gritou, sei. Acelerou e você foi. Ali eu vi que o tanso passa a trabalhar. Por que que eu não perguntei onde era, né? Aí eu me lembrei assim, eu vou seguir ele. Na próxima assinaleira vermelha, eu termino a pergunta. Quem disse que o Alicança, aquele tchatinho, chulerou aquele caminhonetão e se sumiu atirando água para trás? Ele atirando e o meu ônibus recolhendo. Daí de a pouco, abispei na beira da estrada, estava um taxista na volta do táxi. Digo, opa, agora estou em casa. Os taxistas conhecem as ruas tudo da cidade. As ruas que nem foram feitas, já sabem onde é que vai ser. Falei para ele, ô bicho, velho. Estou tentando localizar onde é a redoviária aí para buscar a minha sogra. Não tenho pressa. Não precisa nem ser hoje. Mas o senhor saberia me apontar o rumo para que lado fica a redoviária? Ali, senhoras e senhores. Aquele homem cimprão que nem eu me ensinou a maior das tecnologias do mundo. E vocês tudo já conhecem. O GPS. O Waze. O que é aquilo? Tu bota no teu telefone, escreve o nome do lugar que tu quer ir. Tu não precisa saber a rua nem o número. Ele sabe. É linguarudo e fofoqueiro. O homem instalou para mim. E eu já carguei redoviária de Porto Alegre. Para que que eu fui fazer aquilo? Já começou uma mulherzinha a gritar nos meus ouvidos. A louquinha não parava nem para tomar um furgo. Buraco na via, perigo na pista, radar reportado à frente. Gente, a cada mulherzinha começou a gritar nas minhas orelhas. E eu já comecei a me sentir... Em casa. Eu pensei, minha mulher está aí para trás. Ela vai ver o que é bom. Mandava eu ir para a esquerda, eu ia para a direita. E ela desnorteava num griteiro. Refazendo o trajeto. E eu aqui, ó. Ihuuu. A quinta rua que eu entrei contra a mão, ela gritou, pare o carro que eu quero descer. Não, o mundo enlouqueceu. Eu, quando conheci a minha senhora, há pouco tempo eu estava falando aqui com o pessoal da TV, do rádio. Eu fui criado em CTG. Fui peão de Invernada Artística, muitos anos. Declamava poesia, trovava, sapateava, chula. Por isso a minha formação de nunca dizer palavrão perto das pessoas. Porque a entidade que mais ensina o respeito no planeta, são os CTGs. Então a minha formação vem dali. Jamais eu vou contar uma piada que tenha palavrão, que tenha coisa feia, perto das crianças e dos adultos também. Piada que eu não posso contar para a minha mãe, não posso contar para a mãe dos outros, né? Então sempre que os CTGs me chamam, que para Semana Farrupilha, ou na entidade mesmo, CTG, eu fico muito agradecido a Deus, porque é daí que eu venho. E é aqui que eu permaneço. Com o maior respeito, declamava poesia, escrevi poesias. Enfim, uma vez nós estávamos no ensaio do grupo de dança, eu e minha mulher nós conhecemos, nós já era criança ainda, 13 anos cada um. Aí com 18 nós casemos. Agora 9 de abril desse ano, que está quase no fim, fez 35 casados. Já não dá para se apartar. Eu aconselho muito ela, não me larga, porque eu me apeguei. Gente, eu não tenho medo de ficar sozinho, o que eu não tenho é coragem para amansar a outra sogra. Então a saúde você vai. Agora, hoje em dia os namoros estão muito perecíveis, né? Credo. Tem noivado aí que dura menos que um pote de iogurte. 15 dias é, dá tudo. Gente, a juventude de hoje, eles comemoram um mês de namoro, eles comemoram o otimismo. Eu estou vendo que vai chegar o dia que a noiva vai atirar o buquê e ela mesma vai correr para pegar. Eu tenho um amigo meu que botou no Facebook em um relacionamento sério. Quando eu fui curtir, tinha acabado? E esses internet tem que ter cuidado, né? Os tiktok estão acabando com o tico e teco da turma. E homem, velho, casado em Facebook é prejudicial à saúde. E eu pesquisei. Homem casado em Facebook vira tudo diabético. Porque vê as doçurinhas, mas não pode curtir. Te liga, lombriga. Uma vez, domingo de tarde, ensaio do grupo de dança. Cheguei para ela e falei assim, eu tinha 13 anos ainda, nós dois. Guri é bicho, virado, né? Eu falei, ô louquinha. Sabia tu que eu descobri qual é o sonho da minha vida? Ela falou, qual que é? O sonho da minha vida é acordar todos os dias do teu lado. Ela falou, eu acordo às cinco e meia da manhã para ir para a roça com o pai. Eu falei, então deixa. Cinco e meia da manhã com 13 anos não é vida. No outro domingo ela chegou para mim. Eu gostei das tuas conversas semana passada. Vamos casar? Não, posso mais. Eu descobri que lá na minha família nós temos um costume. A gente casa tudo entre nós mesmos. Minha avó casou com o meu avô. Minha mãe casou com o meu pai. Minhas irmãs casaram com meus cunhados. Olha a coincidência. Ela viu que era golpe meu para escapar do compromisso. Olha o que ela me falou lá dentro do CTG. Se tu não for falar com o meu pai, eu vou te chamar de frouxo aqui na invernada. Mas aí mexeu com meus brilhos. Carcula, vancei-se um homão do meu tamanho. Ia ter medo do velho pai dela. Mas é claro que tinha. Eu tinha sim. Tinha, ué. Tinha, não vou mentir. Peguei um saco de cimento, botei no ombro e me fui. Cheguei lá, joguei aquele saco de cimento nos pés do velho. Ele já ia ser dando conta que eu queria algo de concreto por ali. Quando eu ia me aproximando do sítio deles, de longe eu o avistei. Lá estava aquele velho tenebroso. No fundo de um galpão de frente aberto. Comendo erva de chimarrão de cuia. Farofa vegana. A gente fala uma coisa e lembra outra, né? Eu estou ouvindo o cheirinho do churrasco na vó, vem. A minha mulher tá quase vegana. Eu como não tenho estudo, eu fui pesquisar para saber qual é a diferença do vegano para o vegetariano. O vegetariano come gute, queijo, frango, às vezes peixe. O vegano não come nada e não usa nada que tenha vindo de algum bicho. O sapato deles é de reponho. Deve ser. Gente, eu não ia falar, mas eu vou falar. Vou falar bem baixinho, para ficar só entre nós. A minha mulher come berinjela e gosta. Gente, a pessoa que come berinjela e gosta, ela está precisando de ajuda. Ela não está legal. Ela está emitindo um sinal. Me ata e me interna. Pelo amor de Deus, gente, a berinjela, para mim, é um chuchu de luto. É um pepino com má circulação. Aí, conforme nós vinha conversando, gente, a berinjela é isso aí. A berinjela é um pepino com má circulação. Aí as pessoas falam, não, mas uma berinjela bem picadinha com carne é bom. Mas daí, com carne é até tijolo, né? Não, a minha mulher é berinjela e folhas. A guria é uma lagarta. É folhas e folhas e folhas. Eu viajo, ela come as folhas do meu talão de cheques. Aí está lá o velho pai dela estabelecido no banco. Quando eu cheguei, ele começou a agarrar umas brasas do fogo de chão e mascar. Ele que inventou a zia. Quando eu vi aquele animalão mascando brasa, eu elevei meu pensamento. Eu pensei, Deus abençoe o bucho desse velho. Gente, eu tinha 13 anos, por meu tamanho na época, que vem a ser o mesmo de hoje. Que fala que a gente cresce até os 18, é mentira. Eu cresci até os 6. Então, eu já tinha medo que chegue, pô, meu tamanho. Precisava mascar brasa. Ali eu pensei, vou encarar esse velho. Olhei no grão dos olhos, mas encarei mesmo. Ele estava sentado. Engrossei a voz e trovejei o vozeirão. Bom dia. Com 13 anos, quem é que tem voz para engrossar? E ele me respondeu. Ali eu olhei para a porta. Procurando um plano B. Garrei um nojo de cerca alta. Para que aquela ignorância? Faz a cerca baixinha, as vacas encostam, vê que não dá a volta para trás. E num perigo que ninguém está livre, os pequenos também têm chance de viver. Pinoteia por cima e deita o cabelo no mundo. Cai cerca, marvada. Quer te aparecer desse tamanho? Engrossei a voz de novo e larguei. Tudo bem com o senhor, querido? Ele chegou no mesmo assunto. Ali eu pensei que pessoa boa, para tu passar uma tarde de chuva prozeando no cartão. Um animalão desse discute com a motosserra. Mas aí eu dei força para mim mesmo. Eu me falei para mim mesmo assim. Micharia, velho. Um homem é um homem. E uma peps é uma peps. Tomei um forgo e larguei as conversas. Índio, velho, estou aqui para falar com o senhor por causa que eu e a tua filha temos de namorico faz pouco tempo. Quatro anos e oito meses. Nós dois nunca se encontremos, eu e o senhor, porque o senhor sai de casa e eu chego. Olha as coincidências. Sou de família boa, meu pai é atacadista, dá ataque toda hora, não é, velho? E eu estou aqui para pedir a mão de tua filha em casamento. Agora me diz o que é que o senhor achou da sorte que teve a filha. Ali me estraguei. O velho agarrou 511 nojo de mim. Levantou o cigarro, um copo daqueles copos liso compridos de dar água para cavalo. O copo cheinho de graspa. E a graspa, vocês sabem, é uma cachaça medicinal. A graspa cura até a anemia. Tu bebe um gole e invermeia. Tomar dois gols seguidos, chacoalhar a cabeça, cair as orelhas nos pés. Vai meter o daquele copo nos queixos e aqui, ó, glube, glube, glube. E eu pensando, meu pai amado, quando essa cachaça juntar com aquelas brasas, se não apagar em terra, me ajuda. Deixou um resto de graspa no fundo do copo e me ofertou. Aceita um licor? Eu pensando, meu Deus, graspa é licor para esse dragão. Nós usávamos para começar o fogo em casa. No alto dos meus 13 anos, eu prepostei o velho. Ô tio, não daria para nós negociar essa cachaça aí por um copão de leite? Eu não gosto de homem que bebe leite. Eu falei, olha, eu não gosto de homem de tipo nenhum. Guri não vê perigo. O velho deu dois passos na minha direção e eu dei 11 para a porta. Escuta aqui, rapaz, o que que te leva a crer que tu já seja gente para sustentar uma família? Eu falei, olha, eu achava que ia ir só ela. Se o senhor quer ir com a Kombi cheia, eu vou em casa falar com a mãe e volta amanhã. Não carece que tu retorne, porque eu não estou disposto para deixar minha fia viver a vida inteira dela do lado de um animal. Eu falei, pois eu também não, por isso que eu quero tirar ela de casa. Gente, aquela cerca ficou baixinha para mim. Que pinoteada que eu dei naquela cerca. Se procurar bem, ainda tem couro de joelho e fiapo de bombacha na queza arame que eu deixei. Eu que inventei essas carças modernas rasgadas na frente. E ali eu prometi para mim mesmo, o dia que eu for brincar com alguém, eu vou brincar com a sogra. Porque a sogra não fica brava. Ela faz que fica, mas não fica. Toda sogra é mãe, toda mãe é anjo. A sogra belisca, mas não torce. Não dá para brincar com o sogro. Vira bicho. Pai de menina, a guria faz 15, 16 anos, veja, começa a vender tudo o que tem e adquirir armas. E os gaviãozinhos arrojados, ah, morada, eu vou chamar na bala. Se esquece que na vez dele foi lá beliscar a filha dos outros, né? Não fica tudo louco lá na minha casa. Os miorzinhos da cabeça. Posa maniado para não bloquear de noite. Final do ano. Agora, encontro da família. Tinha passado a pandemia, a família podia voltar a se encontrar. Quando foi lá por uma meia-tarde, eu falei para a família toda. Dá licença de eu falar. Quero prepostear para nós fazer uma eleição aqui em casa, para nós votar e escolher o mais louco da família. Aí uma tia minha muito metida, tia, eu não vou participar disso porque eu não sou louca. Foi a mais votada. Tem uma avó minha, que é hipocondríca. O hipocondrícao é a pessoa viciada em remédio. O hipocondrícao só se sente bem quando ele se sente má. A mulher passou o domingo inteiro azucrinando a família que estava sentindo o nó na garganta, o nó na garganta, o nó na garganta. Levemos no plantão. Era o cachecola apertado. Fugiu de nós e entrou numa farmácia. Chamou a guriazinha da farmácia. filha, devemos 20 ou 30 pacotinhos de rivotril. A guria se apavorou. Meu Deus, vovó, a senhora tem a receita? Ué, se eu tivesse a receita, eu mesma fazia o remédio. Marido dela, meu avô, domingo de tarde, foi no boteco jogar umas bosh, tomar umas cachaças. Chegou na porta do boteco, está um cachorrão brabo, daqueles cachorros antigos, nem se faz mais daqueles cachorros bravos. Hoje é tudo mansinho, aqueles eram brabão. Ele tem medo de cachorro bravo, não se aproximou. olhou do lado de cá, está o João Mentira, mamando no bico do terceiro garrafão de graça. Foi falar com ele. Ô, João, João, me diz uma coisa, João, pela causa, o teu cachorro é brabo. Se o João mentira, não, senhor, o que é que é isso, bicho? Meu cachorro é mansinho, mansinho. Vovó foi cruzar o cachorro, você botou. Demoliu, vovó, a bocada. Ele embraveceu, foi no João Mentira. Tu não me falou que o teu cachorro era manso. Sim, senhor, meu cachorro é manso, mas esse aí eu não sei de quem é. Meu irmão mais velho tinha um chevette. Chevette criado na rua, debaixo de garoa, chuva, tempestade, granizo. A ferrugem nasceu naquele chevette. Queria vender, mas ninguém ajudava comprando. Encontrei com ele. E aí, mano velho, o chevetão, rapaz, eu não conseguia vender meu chevette, eu não sabia por causa de quê. Agora eu descobri. Muita quilometragem. 523 mil quilômetros rodado o motor do chevette. Ninguém queria. Agora um mecânico amigo meu mexeu no velocímetro. Deixou 10 mil quilômetros só. Eu falei, agora tu vende. Ele falou, capaz, agora que tá semi novo, eu vou ficar pra mim. Minha irmã querendo andar de moto no sítio. Açuleirava a moto a cachorra de você botar. Chamou meu pai, pai, o que é que eu faço quando os cachorros correm mais do que a moto? Se o meu pai apeia da moto e a monta nos cachorros. A nossa criançada de hoje nasceu na época da internet. Essa criançada de hoje não consegue imaginar como é que nós, adultos que estamos aqui, vivia na idade deles sem internet. Hoje a criançada de idade escolar a professora dá uma lição de casa, chega em casa, vai no Google, pesquisa. Nós, adultos, tinha que ir no pai ou na mãe. Meu pai era o meu Google. Tudo o que eu não sei eu aprendi com ele. Pai, onde é que fica a cordilheira dos Andes? Não sei, pergunta pra tua mãe, ela que guarda essas porcarias. Ô pai, qual é o instrumento musical mais antigo do mundo? Ora, meu filho, o instrumento musical mais antigo do mundo é a harpa. Mas como é que o senhor sabe, pai? Isso tá na Bíblia, meu filho, a história da harpa de Noé. E as minhas notas na escola eram que nem telefone de hospital. 2-2-3-3-0-0. Ô pai, qual é que é a coisa mais velha de todas no mundo? Ora, meu filho, a coisa mais velha de todas no mundo sou eu, teu velho e querido pai. Isso aí, pai, eu pesquisei, parece que a coisa mais velha do mundo é o tempo. Não, meu filho, não é o tempo não, sou eu. Quando eu nasci, a tua avó dizia que eu nasci antes do tempo. O pai, o pai poderia, por obiséquio, me explicar o que que é glândula. Você já é bobo, rapaz? Isso é aqueles guri que fica na volta do campo e devolve a bola pros jogadores. tava na roça com ele. Ficou, pai, que fruta é aquela que eu tô enxergando? Ora, meu filho, aquela fruta que tu tá vendo é a tal de ameixa preta. Mas ela também é conhecida, meu filho, como ameixa roxa. Isso é, pai? Mãe, então por que que ela é vermelha? Ah, meu filho, isso é porque ela tá verde ainda. Nunca mais acertei as cores. E com a ajuda do pai, eu permaneci oito anos na primeira série. Eu não sou de Miss e Bi, mas eu era bom em primeira série. Oito anos, mais uma me formava. Só saí porque tinha que ir pro exército. Uma vez o professor telefonou pra minha casa, a minha mãe atendeu. Eu tô telefonando pra senhora pra lhe informar que o seu filho tá se comportando muito mal aqui na escola. Dizou a minha mãe, pois aqui em casa ele também se comporta mal e eu não fico telefonando pra vocês. Tudo doido. Uma vez o meu pai falou, filho, a pessoa mais ligeira em tabuada que tu vai conhecer na tua vida é o teu pai. Pode fazer qualquer questão de tabuada pra tu ver que eu sou ligeiro. Eu falei, pai, sete vezes nove. Ele falou, onze. Eu falei, pai, tá errado. E ele falou, assim, mas eu não fui ligeiro. Meu pai se chamava Domingos. Nunca trabalhou. Ele dizia que os Domingos foram feitos é pra descansar. Uma vez a mãe tava brava comigo. Tá na hora de eu entregar o palco pros outros aqui. Eu tô tomando quando não sai mais, né? Às vezes a mãe tava brava comigo, gente. Porque criança, criança, tu pode encher o buchinho delas de boia. Se entrar na casa de um vizinho, tá com fome. A mãe tinha que ir numa comadre dela um dia de tarde, só tava eu e ela em casa. Eu sou o mais novo. Nós estamos em dezessete, irmão. Fazia falta a Netflix. Dezessete irmãos tudo dormindo num quarto só, assim, aninhado, que nem gato. Mas era um povo rezador, na rezada três vezes ao dia pra nossa irmã mais velha casar. Pra dar uma farguinha em casa. Pra nós passar a dormir só em dezesseis. Um dia ela casou, passei uma a dormir em dezoito. Aí tava só eu e a mãe e ela tinha que ir na vizinha cansada de passar vergonha, que a gente chegava e já, vambara, vambara, tá com fome. Preparou um mesão, gente. Carne de porco, peru enfarofado, galinha, caipira, polenta, batata doce, aipinha, arroz, feijão, tudo que vocês imaginarem tinha. Ela botou aquilo na mesa e me disse, come. Aí eu me estabeleci na mesa, os dois cotovelos, garrei o cuirão e aqui, ali a pouco falei pra ela, mãe, tô satisfazido. Come mais um pouquinho. Mãe, vai chutar por essa orelha? Tu não estás com fome? Ah, ah, pois então nós vamos lá na comadre agora. Se ela oferecer coisa pra comer, tu diz isso que tá me dizendo, que não tá com fome. Que dia triste foi aqui, hein? Entramos na casa da mulher marvada, me vem com um bacião de bolacha, aquelas bolachas de mel assado no forno, com creminho branco por cima. Vocês aceitam uma bolachinha? E eu gritei, a mãe não quer, mas eu vou ter que pegar. No outro dia, a mãe braba toda a vida. De manhã cedo, me preparou pra ir pra escola que ela tinha comprado um rolo de pano nas vendinhas. Comprava o rolo inteiro e uniformizava a família. Comprou um rolo de pano xadrez, azul com branco, bem miudim, e uniformizou nós. Nós andava na rua, era uma tropa de galinha de Angola. Aquele dia de manhã, penúltimo dia de aula, me trajou de angolista. vai meu filho, tu vai pra escola, penúltimo dia, espero que tenha caprichado. Que ser pobre não é defeito, a gente tem que ser educado, honesto, decente, limpo de conduta e andar cheiroso. Andar cheiroso também, mãe. Sim, senhor, se a beleza não ajuda, que a catinga não estrofe. Cheguei na escola, as professoras já tinham adiantado as matérias, não tinham o que fazer com a gurizada, não podiam mandar pra casa, os pais estavam tudo na roça trabalhando. O que é que fizeram? Inventaram um torneio de futebol entre as séries. Estava a minha querida, saudosa e única primeira série. Eu lembro que eu ensinava os outros, mãe boca abertinho. Chegavam uns lá e eu dizia, e aí, novato, te aproxima, que o tio te auxilia. É só repartir a merenda no recreio. Estava a minha primeira série classificada pra finalizar, dá-lhe uns abobadão, marmanjão da segunda série. 45 do segundo tempo, jogo empatado, um pênalti a nosso favor. Eu falei pros meus coleguinhas de primeira série, deixa que o tiozão cobre. Botei a bola pra chutar o penalti. O goleiro do time deles era o pai da preguiça. Ele entrou na minha mente. se chutar na esquerda, se chutar na esquerda, eu pego. Se chutar na direita, eu pego. Se chutar por cima, eu pego. Se chutar por baixo, eu pego. E eu entrei na mente dele, chutei pra fora e ele não pegou. Apanhei que nem porco na lavoura. No outro dia, sim. Aí o dia seguinte era a entrega dos boletins. Quem não se lembra? É um documento tão importante o boletim que só podia ser o pai ou a mãe ou um adulto responsável pra pegar o boletim das crianças. Eu, como já tinha idade o suficiente, eu mesmo adquiri o meu. Gente, imagina esse amiguinho de vocês saindo de um colégio rural num fundão de campo. Passando em cerca, cruzando o banhado, gravata, espinho de amaricá, nada me atacava. Com aquele boletim na mão, abanando e num gritedo. Pai, pai, pai. Meu pai tava capinando uma roça de milho, largou a inchada e virou em perna me atender. O que é que foi, meu filho? E eu, muito, muito emocionado, com aquele boletim na mão, falei pra ele. Pai, o senhor já lembra o que o senhor me prometeu, pai, que se eu passasse de ano o senhor ia me dar uma bicicleta. Me lembro, filho. Pois é, pai, não vai precisar. Que Deus abençoe todos vocês, seus familiares, amigos, vizinhos, parentes, esta cidade querida e hospitaleira. Este estado, este país, este planeta inteiro. Saúde, 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 saúde. Muito obrigado, Guaíba. Obrigado, Marcelo, Claudinha, Nisse. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Quer fazer uma foto de nós tudo aqui? Onde é que eu fico para não atrapalhar? Levanta a mão. Vamos sorrir, levanta a mão. Yahu, yaha. Muito pudim e pouco chagu. Obrigado, fiquem com Deus. A festa continua. Obrigada, querido. Obrigado.